Boa noite Leone, tudo bem? Seja bem-vindo, está escutando legal? Está rolando um vídeo tranquilo, está dando uma pipocada. Muito bem, então estamos voltando com o nosso corujão, problemas técnicos iniciais para dar um pouco mais de emoção para a nossa live. Já vamos chamar aqui o Luiz para a gente ir posicionando. Salve, meu amigo Luiz, agora sim. Tudo bom? Tudo bem e você? Me vê bem, me enxerga bem, me ouve bem. Tranquilamente. Direto aqui da Cavas, do nosso quarejo, aqui do nosso balcão de degustações. Antes, travou aí um pouquinho, não sei se é porque você estava começando a live. Acho que era muita emoção a gente falar com você. Hoje a internet falou assim, não, vou dar uma travadinha para deixar eles mais, dar aquela tensãozinha inicial. Eu fico dois minutos preocupado porque a minha internet não estava boa aqui na cantina e nós tivemos que fazer algumas modificações no roteador, na instalação, para ficasse tudo 100%. Aí eu fiquei preocupado que fosse, de repente, alguma coisa aqui que não estava deixando acontecer legal a nossa live. Não, não, foi acho que mais problema por aqui mesmo. Luiz, é só pedir para você baixar um pouquinho o seu som, que está dando um tequinho de eco. Espera aí, é que eu estou aqui na cantina vazia, ver se melhorou. Aí, acho que agora está beleza. Eu não tenho o costume de fazer com os fones e vou ter que comprar o foninho barato, aquele sem fio, sabe? Tem um bem baratinho, que é branco, vai custar uns 3 mil mais ou menos. Assim, já compro uns dois para deixar um de reserva, né? Um de reserva, deixa um aqui em casa, né? Isso, isso, importante. Olha o Labodegui Tempore está dizendo que está 100% a live. Pô, que bacana, fico feliz de conseguir resolver. Olha aqui o cenário é bacana, as fotos da família, os nossos vinhos, essa luz aqui do varejo é boa. Se eu desligar o meu ring light, a luz também é bacana. Então, é gostoso de fazer aqui, não incomoda a patroa em casa também. E aí, dá para mostrar até depois um pouquinho para o pessoal aqui, se não gravar, né? Não, vai ser muito legal, porque pela primeira vez nós vamos fazer uma live no Corujão com uma... Vai dar para fazer um 360 no local, né? Não vamos precisar ficar passando fotinho, já vai mostrar a realidade já no ponto, já, né? Do jeito que está certinho. Tu vê como é a modernidade. Aqui, a gente sempre morou aqui no Vale dos Vinhedos. E eu, o primeiro modem de internet que eu tinha, só dava para usar depois da meia-noite. Era uma internet discada naquela época, 36,6K. E hoje em dia nós temos aqui, passando na frente de casa, uma fibra ótica aí de potência gigantesca. A única coisa é que eu tive que puxar um cabo lá da nossa casa até aqui no pavilhão da Vinícola, né? Mas quem diria que com o passar dos anos, a coisa se modernizaria dessa forma e a gente continuaria sendo as mesmas pessoas aqui no local. Que nem eu brinco com o pessoal que quando a gente ia para a escola, pegava o ônibus aqui na frente de casa, não tinha o asfalto, não tinha nada disso que o pessoal conhece hoje como Vale dos Vinhedos. E aí a gente chegava às vezes embarrado na escola, coisa assim. E aí tinha os nossos amigos esperando para entrar na escola juntos, né? Dizinha, ô, aí chegou o ônibus da colonada, né? Pá, nós ficava tudo envergonhado, assim. E aí, não, bá, mas tu mora no Vale dos Vinhedos, cara, que legal morar aí, não sei o quê. Eu digo, cara, é os mesmos colonos de sempre, as mesmas pessoas, só que muito se trabalhou, 20 anos se passou e a coisa mudou um pouquinho, né? E digo mais, a essência, acho que é o grande barato da coisa, a essência de vocês continua. E acho que é isso que é cativante, isso que desperta essa paixão nossa pela essa região tão maravilhosa que vocês vivem e trabalham e construíram, né? Com as próprias mãos, com muito suor. Então, acho que tudo isso é uma coisa que hoje, né? Quem está para o lado de cá, nos grandes centros urbanos, nesse corre lascado, sem essa preocupação com o próximo, sem essa preocupação de conhecer as pessoas, de compartilhar conhecimento, compartilhar histórias, a gente sente falta disso. Hoje a gente olha, eu tenho falado muito nisso, né? É que a gente vê vocês, a sua geração, né? Tantos outros profissionais que estão à frente das vinícolas hoje, eles olham para trás, vocês olham para trás e vocês sabem de cor e salteado toda a linha do tempo da família de vocês, todo o trabalho, tudo certinho. A gente que cresceu nesse monte de cimento, nos centros urbanos aqui, e acaba perdendo esse contato da família. A gente olha para trás e a coisa é meio, tem uns buracos, né? Então, a gente não consegue lembrar tudo. Então, a gente... O pessoal... É, eu sinto falta disso, né? De olhar e falar assim, puxa, cadê aquela história da família, né? As pessoas hoje em dia, elas não conhecem mais o vizinho da porta da frente. O mundo se tornou muito individualista. Eu lá no meu prédio faço questão de conhecer todos os vizinhos. E aqui na comunidade, hoje, através do Corre Corre, aquela gurizadinha que era pequenininha, que a gente não teve tanto contato, né? A gente conhece ainda. E aqui, nas lives, o pessoal às vezes... Ah, Luiz, que legal que tu fala dos vizinhos. Tu não tem medo de citar o nome, de indicar. Cara, aqui no Vale dos Vinhedos nós somos uma grande comunidade. Se tu fizer uma árvore genealógica, todo mundo é vizinho, amigo ou parente de perto ou de longe. Antigamente, não tinha como ir namorar muito longe. Então, o pessoal ia de cavalo, ia de carroça, ia a pé, de uma comunidade pra outra. Então, assim, é legal pra nós perceber que as pessoas que estão aqui, elas evoluíram. As famílias evoluíram, criaram empresas, criaram vinícolas, essas vinícolas prosperaram. E são as mesmas pessoas que não perderam a sua essência. Aquela essência familiar de pessoas simples, de pessoas batalhadoras, de pessoas trabalhadoras. Por exemplo, você fez aí agora há poucos dias, quando esteve, visitou nós aqui também, fez um vídeo com o seu Juarez Valduga. Se tu encontra ele numa fila do banco, assim, numa lotérica, tu não diz que ele é o dono da Casa Valduga, né? Cara, uma pessoa normal, um cara bacana, conversador, gente boa, que te conta a história, que te ouve, sabe? Eu acho que a gente conseguir manter isso, que isso faz parte da nossa cultura. Manter isso é muito legal e ao mesmo modo que a gente conseguir preservar a identidade do Vale dos Vinhedos, conseguir preservar os vinhedos na beira da estrada, conseguir preservar as famílias trabalhando nos parreirais, conseguir que essas famílias consigam prosperar de alguma forma, com água indústria, com restaurante, com uma pequena vinícola. Então, isso eu acho que é mais importante do que só esse canibalismo selvagem, assim, capitalismo selvagem. Ah, vamos vender, vamos fazer condomínio, vamos fazer restaurante, shopping e não sei o quê. Porque daí tu fica sem história pra contar, fica vazio. E eu acho que vazio, tu não... um saco vazio não para de pé, né? Então, eu acho que isso é o mais legal do Vale dos Vinhedos. Quando o pessoal vem aqui, eu indico. Pô, vai ali no Matheus, no Dom Bernardo, vai aqui no Angueben, no meu vizinho, sabe? Não deixa de ir e conhecer. Os grandes eu não preciso indicar, porque os grandes tem aí, eles que tem que nos indicar, eles que são os indutores. Mas a gente tem que se ajudar, a gente não é inimigo, a gente cresceu junto, a gente jogou bola junto, a gente se encontra nas festas da comunidade e senta na mesa junto. Então, quem pensa diferente disso, cara, tá descolado da realidade, né, Emerson? Ah, com certeza. Isso é fundamental. Você foi muito feliz nas suas colocações, porque é realmente essa a realidade. Acho que isso é o grande sucesso que vem construindo aí a região de vocês. Agora, Luiz, estamos fazendo um Corujão num dia especial, né? Afinal de contas, hoje, 22 de outubro, dia do enólogo. Até falei nas primeiras entradas lá, que foi dando uma pipocada, que a gente tem que realmente não só parabenizar, mas agradecer a todos os enólogos pelo trabalho, pela dedicação principalmente, porque esses profissionais colocam o coração à frente de tudo. De família, de amigos, de tudo, para se dedicar ao vinho e para que isso se transforme numa experiência incrível para a gente. Então, fica aqui, realmente, o registro do meu agradecimento, parabenizando, e o meu agradecimento também, porque não só eles proporcionam isso, através desse conhecimento técnico na produção do vinho, mas hoje o enólogo também atua em diversas áreas, seja ela administrativa ou comercial. Então, ele consegue estar em todos os pontos, falando com o cliente, atendendo o cliente, sempre sorrindo, sempre disposto, sempre com um puto alto astral, mesmo sendo aqueles dias que foram terríveis, mas é um profissional sempre presente na vinícola e sempre pronto para atender e surpreender a gente, né? Como é bom a gente ter os enólogos? Enólogo, principalmente, na safra não tem horário e não tem dia. A safra da uva, a vindima, é uma dedicação total e extrema e te consome tempo e tu tem que estar próximo dos processos, porque é o teu feeling, a tua sensação, a tua interação com aquela uva que vai transformar uma uva excelente em um vinho excelente. E aqui, na nossa vinícola, eu até não consegui fazer uma foto hoje. Hoje o dia foi corrido, o meu tio até teve que sair um pouco antes e ia fazer uma foto dos nossos dois enólogos, que é o meu pai e o meu tio, que cursaram aqui a escola agrotécnica, a antiga Escola Agrotécnica Federal. Então, o Bento Gonçalves tem o curso de enologia, o técnico, né? Viticultura e enologia. E hoje tem, então, também o superior em enologia. Então, o Bento Gonçalves é um celeiro de enólogos, né? Todo ano sai uma turma, seja no técnico, seja no superior. E vêm pessoas de outras regiões, inclusive, para cursar enologia aqui. Por quê? Já existem campos, escolas de enologia, em outras regiões que estão se destacando, né? Como regiões produtoras de vinhos. Mas os professores, aqueles macacos velhos, aqueles caras que fazem vinho, a vida toda, estão aqui. Como, por exemplo, o nosso vizinho aqui, o seu Idalêncio Angueben, que se aposentou agora há pouco, mas até dias atrás ele dava aula para todo mundo aí, deu aula para todos os enólogos que estão na frente de todas as vinícolas. E é nosso vizinho aqui, ó, comunidade. Tu vê que uma coisa encaixa na outra? E é um cara super acessível. Se tu pegar o telefone ali e ligar, diz, bah, tô com uma dúvida que assim, tu podia me ajudar? Ah, cara, zero de problema, sabe? Então, o enólogo é o profissional que nos permite ter a taça cheia de vinho. Sem enólogo não sai vinho. Deixa eu mandar um... Tem várias pessoas aí das nossas relações entrando. O Bruno entrou antes, a Lilian do Vai de Vinho. Tem a Mimi aí também, minha amiga e seguidora. Tá sempre por aí nos acompanhando. Hoje, pessoal, a minha... Como eu tô aqui no varejo, eu tô um pouquinho mais longe da tela, ó. E aí, a miopia não tá permitindo enxergar os comentários. Então, se sair algum comentário importante, tu lê aí pra nós, Emerson, e a gente responde. Mas o dia do enólogo é muito importante. Sem enólogo, acho que não tem vinícola, né? Ou tem vinícola, mas de repente não tem vinhos, não tem grandes vinhos. Eu acho que as coisas andam juntos, as uvas, a vinícola, o enólogo, os nossos apreciadores. Tudo é um conjunto, um interligado, um depende do outro. Ah, com certeza. E digo mais, eu afirmo que com o sommelier eu aprendi sobre vinho. Agora, com os enólogos, eu aprendi a amar o vinho. Porque realmente é onde você desperta a paixão. Então, vamos já começar com um brinde especial, né? A esse profissional incrível. Saúde a todos. Saúde, Luiz. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, pra nós é sempre um prazer participar de todas as lives. Emerson, tu sabe que aqui a gente fala bastante. Então, tu fica de olho que acho que vai ser 23h07, 23h08 que vai acabar a nossa live. Pra gente, pelo menos, conseguir dar aquela brindada final ali. Pra fazer o print bonito. Aqui é o seguinte, Luiz. O corujão não tem regra. Enquanto tiver vinho na taça e papo, a gente vai conversando e o pessoal vai curtindo. Então, aqui não vai acabar nunca. Nós vamos ficar 24h e me interrumpo. Então, é que assim, ó. Não sei se é porque eu faço muita live e quando eu puxo a live o Instagram nunca derruba. E aí, outro dia, a gente foi falando e quando viu já tinha 1h40 de live. Todo mundo esperando. Ó, a gente deu o tchau com 1h e continuou. E foi indo. É, então. As minhas últimas também não caiu. Então, o que eu deixo é o pessoal avisado. Se pintar o reloginho, a gente encerra e volta pro segundo bloco. Senão, a gente vai tocando o pau e aí vamos até a hora que der. Esse horário das 22h é legal. Porque daí já passou aquela turma toda que vai das 20h às 21h, das 21h às 22h. E aí o pessoal já tá mais de boa, já tá mais tranquilo. Dá pra aproveitar bem. Mas vamos entrar no assunto, Emerson. Deixa eu contar um pouquinho da nossa história. Como é que a gente começou e como é que a gente chegou até aqui. Tá falando contigo nesse momento, né? Isso aí. Vamos lá. Vamos começar até porque aqui em Campinas, Luiz. Eu, como eu comentei pra você, teve um rapaz certa vez que começou a comercializar os seus vinhos aqui num empóriozinho que ele montou com produtos do Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, abrir negócios no Brasil sempre é um risco muito grande. E acabou não indo pra frente. Mas eu tomei o conhecimento dos vinhos da Cavas do Vale com ele. E já me surpreendi absurdamente, porque a hora que eu olhei a idade do vinho, eu falei, nossa, como isso, né? E aí depois, passado o tempo, acabei não tendo mais contato. E aí depois, quando você entrou em contato comigo, casou. Deu estar indo com a Ana, minha sócia, do Projeto Brasil na Taça. Exatamente. E aí nos conhecemos pessoalmente, degustamos os vinhos, conversamos. Aí foi realmente uma tarde, um dia muito agradável praticamente que a gente ficou aí. Foi muito legal. E aí, o pessoal aqui precisa conhecer a Cavas do Vale, né? Saber qual que é a história da Cavas do Vale. E entender todo esse processo, porque além de ser uma vinícola pequenininha, que trata os vinhos com muito carinho, eles produzem de uma forma também muito específica, única, né? Então é legal, porque te proporciona uma experiência diferenciada realmente. Mas vamos conhecer essa história, como tudo começou, Luiz. E aí depois a gente vai falando e entra para falar sobre os vinhos também. Se o pessoal perguntar, fizer algum comentário aqui, eu espero você terminar a sua fala e aí eu coloco para você, tá bom? Fique à vontade. Legal. Então a nossa história da vinícola Cavas do Vale, ela tem o primeiro ponto lá, o primeiro passo, ela começa em 1954. Quando o meu avô Lucindo, ele fez os primeiros vinhos no porão de casa, ainda das uvas americanas, Bordô, Isabel, Codé, para consumo próprio e dos vizinhos e da família, né? Então foi um início bem simples, uma pequena elaboração de vinhos e com as próprias uvas. E naquele momento ele plantou no coração da família, dos membros da família, dos filhos dele, do meu pai, do meu tio, a sementinha do amor pela uva e pelo vinho. A família sempre cultivou uvas, desde a época do meu bisavô, e com o meu avô começou a fazer vinhos. Então eu sempre denomino esse o primeiro ponto. Às vezes o pessoal usa umas datas meio estranhas, a data da imigração italiana, daqui a pouco os caras vão estar usando 1500, desde 1500. Vai ter uma vinícola ainda, de repente, mais moderna, jovial, usada, fazendo vinhos desde sempre. Ainda vai aparecer. Então em 1954 foi o primeiro ponto. Depois o segundo ponto é quando o meu pai entra na escola de enologia, na Agrotécnica Federal, naquela época, agora o IFRS, e faz um curso técnico. Naquela época, em tempo integral, de manhã e de tarde, ficavam lá nos alojamentos de noite, não voltavam para casa com a turma, era costume naquela época, e fez o curso de viticultura e enologia, aprender a cuidar dos parreirais e aprender a produzir vinhos. O meu tio, que é três anos mais novo, depois, mais adiante, fez esse curso também, e se formaram os dois em técnicos em viticultura e enologia, os enólogos, né? Depois, agora, mais recentemente, que surgiu o superior em enologia, antes era todo mundo no técnico. Aí o meu pai trabalhou em alguns projetos vinícolas, prestou algumas consultorias, trabalhou em outras áreas também, mas sempre ficou com aquela coisa de todo enólogo quer ter sua cantina, quer fazer o seu vinho do seu jeito, com as suas ideias, certas ou erradas, mas quer dar uma identidade pessoal ao seu vinho. Então, por volta dos anos 2000, ele conversou com o meu avô Lucindo, e eles abriram um parreiral novo, começaram a reconverter alguns dos antigos, e plantaram outros novos. Então, esse é o ponto, como o terceiro ponto. Primeiro ponto, o primeiro vinho do meu avô, segundo ponto, a aquisição do conhecimento ali na escola de enologia, e o terceiro ponto, quando a gente monta esses primeiros parreirais. E aí, quando se plantou esses parreirais lá por volta dos anos 2000, meu pai conversou com o meu avô, convenceu ele a sair só das uvas americanas, ir para as uvas viníferas, ali vem um ponto de sensibilidade muito interessante do meu pai, que eu sempre gosto de comentar, que foi na escolha das uvas. Então, ele escolheu Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon é a rainha das uvas, mas aí não preciso nem comentar, no mundo todo, todos os terroirs, agrada gregos e troianos. Tenho certeza que, para escolher o Merlot, o meu pai pensou nas mulheres, pô, vinho mais macio, mais sedoso, mais aveludado, e jamais imaginou que, hoje em dia, a mulherada ia gostar de taná, de terólogo, de vinhos bem encorpados, gostam de Merlot também, mas não é só o que elas curtem, né? E aí veio um ponto de sensibilidade, muito interessante, que quando ele escolheu a uva taná, porque o taná é ainda uma uva que tem pouco aqui no vale, uma uva bem diferente, e que as pessoas não estavam apostando nela naquele momento. E esse taná, ele se adaptou muito bem ao nosso terroir. E aqui eu preciso deixar um pouco a minha definição pessoal de terroir, que é aquilo que a gente conhece, o clima, o solo, o relevo, a topografia da região, amplitude térmica e tudo mais, mas não posso deixar de incluir na definição de terroir o homem. A forma como o meu pai, com a técnica dele, a forma dele de fazer vinho, transforma esse taná, produzido aqui, aqui do lado do nosso parreiral, aqui na frente da vinícola, do outro lado da estrada, produz esse taná do Vale dos Vinhedos, transforma em vinho. Sabe? Esse taná produzido aqui se adaptou muito bem à forma como o meu pai faz vinhos a partir dessa uva, e é o vinho que eu mais recebo feedbacks positivos, o vinho que o pessoal mais diz bah, que vinhaço, putz, esse taná está espetacular, seja ele o reserva ou o grande reserva. Então, acho que foi uma sensibilidade e uma adaptação do terroir, tanto da uva com o meu pai, da uva com o solo, com o clima, quanto do meu pai com a uva ou ela com ele. O quarto ponto, o quinto, é quando a gente constrói esse primeiro pavilhão que eu estou aqui, a gente já tem agora mais dois, um atrás e um do lado, do lado com a expedição, o engarrafamento e depósito, e o outro aqui atrás com mais pipas. Construímos esse primeiro, um pavilhão bem simples, bem rústico, praticamente era quatro paredes, um telhado para abrigar as pipas, para fazer a nossa primeira vindima, que foi a safra de 2005. E olha que legal, Emerson, não foi escolhido isso, foi sorte ao acaso da natureza, que na nossa primeira vindima, 2005, essa aqui, que estou degustando o taná, a gente já foi abençoado aí, brindado pela natureza, com uma safra, olha, nós nem combinamos de degustar o taná. Nem combinamos, não foi combinado. E a gente foi brindado aí pela natureza, com essa safra espetacular. O que é uma safra espetacular? É uma safra, uma rara, histórica, fora da curva, onde o tempo, o clima, em todas as fases da maturação, trabalha muito bem. Ah, Luiz, mas o que é trabalha muito bem? Para resumir, para simplificar, onde tem muito sol e pouca chuva, a pareira é uma planta que ela adora sofrer. Então, quanto mais cedo ela passar, melhores vinhos nós vamos ter. principalmente nós aqui da região da Serra, onde chove um pouquinho demais e acaba nos prejudicando. Então, esse ano de 2020 foi tão espetacular, porque deu seca, deu quebra, perda em outras culturas, inclusive no vinho, um pouco também, mas em compensação, concentrou uma qualidade extremamente diferenciada, que é essa safra de 2020, aí está sendo comparada à de 2005. e a de 2018, que antes de 2020, 2018 era a nossa próxima grande safra, depois da de 2005. Então, foi 2005, 2018 e 2020. Então, em 2005, construímos esse primeiro pavilhão, fizemos a safra de 2005, 2006, e em 2007, abrimos o nosso pequeno varejo. Basicamente, a gente mudou uma pipa para um lado e naquele espaço fez um móvel com um balcão para começar a atender, receber o pessoal, né? Então, naquela época, 2007, mais de 10 anos atrás, aí, 13 anos atrás, o Vale dos Vinhedos começava a dar alguns passos no enoturismo, as pessoas já vinham nos visitar, já vinham conhecer vinhos, então, a gente começou devagarinho mostrar o nosso produto. Durante, a nossa primeira linha de vinhos não foi o 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 esta aqui, o Cavas do Vale tradicional, reserva 2005. Naquela época, não foi nem reserva 2005, foi 2005. Então, era o vinho que a gente vendia, nós só tínhamos essa linha Merlot Cabernetaná. E, com o passar das provas, a gente foi percebendo o potencial, então, do Gran Reserva, separou este vinho para ser o nosso top da casa e fez a homenagem ao nosso avô. ele que começou tudo na família. Então, nesse rótulo, a gente homenageou as duas paixões dele, a uva e o vinho e esse bichinho aqui. Para quem não conhece, ele é um faizão, ele é um primo nobre do frango e o meu avô, quando se aposentou dos parreirais, ele começou a criar, ele ganhou um casal e depois foi chocando, precisa de chocadeira, não é um bichinho que choca sozinho os ovos, foi chocando e chegou a ter mais de 400 animais vivos ao mesmo tempo, fornecia para os restaurantes da região e tudo mais. Então, a gente fez essa homenagem. Aí, depois, devagarinho, foi aumentando mais um pouquinho o nosso varejo e percebendo a necessidade de ter uma linha mais jovem, mais descontraída, mais leve, mais frutado, então lançamos o Cavas do Vale provado. Então, hoje a nossa linha 2010, vai entrar o 2015 aqui, então vinha o mais jovem, mais frutado, mais descontraído, despretensioso, para aquela gastronomia do dia a dia, uma pizza, uma massa, a carbonara, um hambúrguer e continuamos elaborando os nossos vinhos, trabalhando e vendendo exclusivamente aqui no nosso varejo. Então, a gente já estava trabalhando devagarinho, sempre sem muita pressa, com o nosso atendimento aqui personalizado, eu, meu pai, meu irmão, às vezes o meu tio estava por aí também, está por aí também, e sempre foi trabalhando e foi aumentando, e o Vale dos Dias foi crescendo o fluxo, foi vindo mais gente, até que a gente chegou nessa configuração atual, que todo o lado esquerdo aqui do nosso pavilhão não tem mais pipas, é um balcão de atendimento, para o que o fluxo foi aumentando, você conseguir atender mais pessoas ao mesmo tempo, poder mostrar os nossos vinhos para mais pessoas. O que aconteceu? Daí vem esse passo, 2020 é um ano importante para nós, pô, Luiz, mas 2020, o ano do Covid, por que é importante? Ele é um ano importante pela safra histórica de 2020, que se elaborou este ano, mas pelo ano também que a gente invadiu as mídias sociais. O que aconteceu? Em novembro de 2019, eu estava aqui no varejo um dia, sentado aqui, e naquele dia é o sábado, sábado é o meu dia, então o pessoal que está nos ouvindo e quiser vir ser atendido por mim, nos sábados eu estou aqui. Das nove às seis é o meu dia de varejo, nos outros dias eu não garanto, porque aí a gente tem mil coisas para fazer, né? E eu estava aqui e naquele sábado não veio ninguém, Emerson. Eu disse, puxa vida, tem alguma coisa errada? Não pode, cara, aqui no coração do Vale dos Vinhedos, no mundo, na terra do vinho, não veio nem um turista aqui conhecer os meus vinhos. Nem para pedir informação, nem para pedir informação. Daí eu fui aqui nas minhas vizinhas da Biscoteria Italini, peguei um monte de cartõezinhos de guia, adicionei aqui no WhatsApp e entrei em contato. Ah, pessoal, sou Luiz Eduardo, da Vinícola Cavas do Vale, eu queria convidar vocês a vir conhecer a nossa Vinícola, entender como é que a gente funciona, saber se a gente podia fazer alguma parceria. Então, eu acho que eu fiz isso, entrei em contato com uns 45 guias de turismo, se é que não foi mais. E para o Natal, para dezembro, eles já estavam organizados com algumas parcerias para a Vindima, mas ali por fevereiro esse pessoal começou a vir. Começou a vir, eu continuei procurando outros parceiros, melhorando e organizando e aí veio o Covid em março. Quando a coisa começou a engrenar o avião, começou a botar o bico para cima, veio o Covid. E aí eu estava aqui no varejo, importante contar essa história eu estando aqui com o meu celular sentado, sentado aqui do lado nos banquinhos, aqui nos banquinhos onde tu sentou, estávamos com a porta fechada e fiz um vídeo dizendo, pessoal, estamos aqui na Vinícola Cabas do Vale respeitando as normas do decreto da prefeitura para combate ao Covid de quarentena, mas não vamos deixar nenhum cliente amigo sem vinho, para isso estamos criando a nossa promoção do frete grátis para as regiões sul e sudeste e gravei, terminei de falar o vídeo e tal, mas eu não postei no meu Instagram, que naquele momento o nosso Instagram era pequenininho e a gente de vez em quando fazia uma fotinho quando lembrava repostava alguém e no sábado de noite entrou em contato um cliente que já era nosso cliente tinha meu contato perguntou, tu tem um vinho tal ainda? tenho e tal ah, então quero duas caixas ah, tudo bem mesmo endereço? sim, mesmo endereço ah, então está aqui o pagamento já pagou eu disse, porra, que interessante que rápida essa venda sabe, a pessoa me procurou gostou e reforçou a sua dégra aí no domingo eu peguei e fatiei o vídeo em bloquinhos de 15 segundos e subi para os meus stories e aí começou o rastilho de pólvora não deu muitos minutos já tinha gente perguntando como é que fazia para comprar quais eram os vinhos por onde que pedia se tinha site e tudo mais e aí a gente começou a atender passar o WhatsApp mandar fotos dos vídeos dos vinhos e começar a explicar interagir e aí alguns blogueiros amigos que nem o Emerson deixa eu mandar um oi aí para o Rodrigo Blanco que está aí nosso grande amigo de Manaus estamos te esperando aqui, Rodrigo é longe mas de avião chega vem nos visitar o Emerson vem, tu tem que vir também e um salve aí para a Raquel Alves também nossa amiga aí de Brasília super gente boa super amiga e aí a gente alguns blogueiros nos deram as dicas olha Luiz o teu Instagram é pequenininho vou te dar umas dicas faz assim manda para alguns amigos manda para o pessoal que divulga o vinho nacional para o pessoal que apoia os vinhos brasileiros e aí a gente começou a mandar para um mandar para outro mandar para outro foi sentindo foi melhorando o nosso atendimento no WhatsApp foi aprendendo algumas coisinhas de Instagram resumindo chegamos aqui hoje do Emerson entrei em contato falou Emerson vamos fazer alguma coisa junto aí acompanha o teu corujão e tal e fizemos uma parceria também resumindo a gente mandou para mais de 90 blogueiros nesse primeiro momento partimos do Instagram que a gente tinha 1.400 seguidores hoje vamos bater os 20 mil aí até o final de semana se tudo der certo fizemos dois sorteios legais com parceiros com o Rodrigão do Tudo e Vinho agora está rolando a outra adega com o Emerson do Prefiro Vinho fizemos uma infinidade de lives que eu nem sei contar eu sei que terça quarta e quinta eu tenho live eu sei que eu tenho live todos esses dias às vezes eu nem sei com quem de tantos amigos que nos convidam e a gente não nega para ninguém se a internet não está ruim a gente faz de novo a gente organiza e o mais importante Emerson um ano que era para ser tudo de ruim um ano que prejudicou muitas pessoas muitas famílias muita gente ficou desempregada muita gente viu seus negócios irem à ruína outras que devolveram o patrimônio que construíram a vida toda que tiveram que demitir funcionários que estavam juntos há muito tempo a gente viu o nosso negócio crescer a gente não vendia nada online nenhuma garrafa zero não tinha e hoje a gente tem venda todos os dias todos os dias tem venda eu estou aqui falando contigo e tem pessoas mandando mensagem aqui no WhatsApp pá 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 eu vou atender e responder todo esse pessoal amanhã de manhã cedinho então isso foi muito positivo para nós criamos uma pequena lojinha virtual construímos amigos não só amigos parceiros de vinhos como o Emerson a Ana o Rodrigo a Raquel esse pessoal que entrou em contato entrou ali a Lilian a gente construiu amigos também como o Adenilson como a Mimi pessoal que nos acompanha as lives que é nosso cliente que toma um vinho e manda oh estou tomando esse aqui Luiz puxa que legal olha o prato que eu fiz aqui e a gente não tinha revendedores em lugar nenhum hoje nós temos revendedores de Pelotas no Rio Grande do Sul a Macapá no Amapá de Manaus até Natal no Rio Grande do Norte então praticamente a gente conseguiu dar uma leve espalhada no nosso vinho e tudo através dessa dessa telinha aqui dessa ferramentinha chamada Instagram que algumas pessoas não dão nem bola a Amanda nossa amiga o seu Eli sabe o pessoal não deu bola e eu sempre digo e conto esse case não sei se dá pra dizer que é um case mas dá pra dizer que é uma oportunidade que a gente não deixou passar não perdeu o cavalo passou encilhado e a gente estava preparado pra montar e aí o meu pai dias atrás disse assim mas vamos será que isso vai continuar vamos ver lá no invernão vamos ver mês que vem e aí veio mês que vem e veio outro e veio outro e veio outubro e vai vir novembro novembro vai ser um dia de um mês de muito trabalho a gente vai contatar todos os nossos clientes e pra dizer pra eles pessoal não deixem pra pedir no último dia os seus vinhos pra vocês não ficarem sentem a Black Friday final do mês de novembro e as transportadoras vão ficar entupidas nós teus amigos da Cavas do Vale queremos te enviar o vinho antes pra te na Black Friday comprar outras coisas o vinho tu já vai ter comprado garantido o vinho do Natal o espumante do Réveillon aqueles primeiros vinhozinhos brancos e rosês lá do início do verão então pra nós esse 2020 é um ponto importante porque foi o ponto dessa mudança desse salto que eu acho que foi legal algumas vinícolas pequenas aproveitaram também fizeram lives mas eu vejo que a gente está muito presente a gente se dedica mesmo eu em especial a fazer isso aqui acontecer todo dia outro dia até não fico até muito feliz com isso negociei com um rapaz que viu os meus vinhos numa live entrou em contato queria revender e ele disse assim pá Luiz depois da nossa conversa pá tu tá de parabéns cara porque não porque eu te vejo todo dia todo dia todo dia aí no Instagram eu disse pá que legal cara eu procuro fazer o melhor procuro mostrar a vida como ela é a gente do jeito que a gente é simples sem muita invenção com a nossa estrutura tradicional artesanal familiar então esse ano de 2020 vai ficar marcado com um ângulo muito positivo pra gente que a gente fez muitos amigos e quando tu tá e tem aquele ditado diz que quem tem muitos amigos não morre na prisão sempre tem alguém pra pagar a fiança e o Eberson foi um desses amigos veio aqui nos visitou conheceu nossos vinhos nós vamos fazer outras coisas aí juntos também e nos proporciona esse momento de contar essa história pro pessoal alguns já conhecem outros não conhecem né então pra nós é bem é bem bacana e toda oportunidade é oportunidade às vezes tu diz pá mas 10 horas da noite fazer uma live tá louco eu tenho que dormir não cara vamos lá não tem erro é quando é que eu vou ter 16 16 pessoas aqui dentro ó o Adenilson dizendo que já viu umas 10 lives então se ele já viu umas 10 lives deve ter feito umas 30 então foi muito legal legal de que? de poder comunicar ao pessoal que é a nossa vinícola artesanal familiar ainda com as pipas de madeira com a mínima intervenção possível de maquinário de produtos enológicos mas com uma uva de qualidade e com processos enológicos sólidos sem inventar loucura consegue fazer bons vinhos vinhos que surpreendem que encantam as pessoas pelo diferencial da longevidade pelo diferencial da fruta viva com o passar de todo esse tempo e porque não tem maquiagem o cara vem na minha cantina aqui ele olha e diz tá mas onde é que tu faz o vinho eu digo é aqui mesmo aqui nessas pipas aqui não não pode cara é isso aí então você não precisa ter vou falar de modo positivo não precisa ser uma Luísa Argenta com toda aquela tecnologia linda maravilhosa que a gente vai chegar lá também mas a gente de forma simples consegue surpreender consegue contar a nossa história consegue mostrar os nossos vinhos consegue manter a nossa família consegue perpetuar o nosso negócio manter a perenidade do nosso negócio perpetuar a nossa história então eu acho que se a gente conseguir fazer isso o resto é tudo uma consequência de as pessoas gostarem do nosso trabalho e do nosso vinho a gente agrada todo mundo não tem vezes que bate na trave a pessoa não gosta do vinho não é o paladar dela ela prefere vinhos mais jovens ela está acostumada com importados acontece mas esse é o nosso vinho é o vinho para quem aprecia é o vinho de guarda o nosso vinho ele é uma experiência tu vai experienciar eu nem sei se existe essa palavra tu vai experienciar um vinho de guarda um vinho com 15 anos foi tu que fez a pergunta o que você estava fazendo 15 anos atrás exatamente eu gosto disso do vinho mais velho quando a gente pega um vinho já com uma certa idade como é o caso do Lucindo com 15 anos aí você fala assim puxa vida o que eu estava fazendo há 15 anos atrás então eu gosto de lançar esse desafio e hoje eu lancei essa pergunta nos stories e justamente aí o pessoal começou foi a primeira vez que eu viajei para o Chile para conhecer Vinícolas eu estava dando aula foi quando eu conheci meu marido então isso é muito legal porque você já abre uma garrafa de um vinho com essa idade e você já vai lá para trás e vivencia de novo aquela história degustando um vinho que estava lá estava nascendo então é algo assim realmente encantador eu acho que é o que vale a pena para quem ainda não tem o hábito de degustar um vinho já com uma certa idade lógico é um vinho que tem uma complexidade como o Luiz falou são vinhos para pessoas que já tem um paladar um pouco mais evoluído mas vale a experiência então procure sempre lembrar o que eu estava fazendo naquela época e até deixo a pergunta aqui para o pessoal que está curtindo a gente também vamos lembrar aí o que vocês estavam fazendo em 2015 coloca aí algumas histórias para a gente ver Luiz então o Leone depois eu respondo a pergunta depois responde quando a gente for falar e te dizer que eu vou te roubar essa indagação eu nunca tinha pensado em perguntar para os meus seguidores o que você estava fazendo há 15 anos atrás o que você estava fazendo há 10 anos atrás o que você estava fazendo há 5 anos atrás é uma questão interessante nós a nossa família o meu pai o meu tio nós estávamos aqui cultivando a uva e fazendo o vinho que tu está tomando hoje deixa eu mandar um salve para a minha amiga Anarela aí de Goiás também vai começar está dando start de trabalhar com os nossos vinhos com exclusividade aí em Goiânia vai ser muito legal a nossa parceria vai ser show de bola então assim é uma experiência provar um vinho de 15 anos porque tu tem vinhos aí 2018 2019 2020 2016 mas tu não encontra mais com facilidade 2008 2005 2010 então é é realmente uma experiência é para aquele momento que tu está tranquilo e digo mais e digo mais com um custo-benefício excepcional diga-se de passagem depois quem tiver interesse em adquirir as garrafas pode entrar em contato direto com o Luiz entra no site porque não encontra vinhos nessa faixa de idade com essa qualidade num preço como esse é algo realmente incrível é verdade quem quiser eu nem vou me tomar muito nesse assunto porque o pessoal já sabe da nossa promoção do frete grátis quem quiser clica aqui no meu Instagram vai lá no link da bio vai ter um link para mandar uma mensagem para o WhatsApp cai direto no meu WhatsApp e eu te respondo te passo toda a nossa apresentação os vinhos os valores as regiões que a gente faz o frete grátis as formas de pagamento te mando tudo ainda fico à disposição para te ajudar a escolher os vinhos para entender o teu paladar se tu tem alguma uva preferida então estes vinhos de guarda os reservas os grandes reservas são vinhos para aquele momento que tu está relaxado que tu está em casa que tu está com os amigos que tu pode pegar o vinho colocar num decantre que não é para decantar o vinho porque não tem sedimento mas é para aerar ele é um vinho que está há 12 anos que está há 15 anos sem contato com o ar é como tu num dia de manhã num dia de manhã tu fica todo encasacado com toca com manta e tu não quer te mostrar tu não quer mostrar não quer nem dar bom dia sorrir para ninguém aí o dia vai esquentando tu vai tirando o gorro vai tirando o cachecol vai tirando aquele casacão bom dia como é que está tudo bem a mesma coisa um vinho que ficou 12 anos sem contato com o ar tu pegou e botou na boca opa putz mas isso aqui não está legal mas deixa uns minutos deixa num decantre ah não tem o decantre Luiz cara coloca numa tacinha bojuda grande vai aerando agitando ele devagarinho numa boa né então esse é um um vinho para quando tu tem aqueles 40 minutinhos para apreciar ele alguns amigos já disseram assim pá cara eu fiquei nós estávamos tomando vários vinhos nós tínhamos vários decantres e taças deixei duas horas cara não parecia que era o mesmo vinho poxa duas horas tem gente que em duas horas já tomou 5, 6 garrafas então é um vinho que a gente está aguardando 5 10 15 e o cara em 15 minutos quer resolver às vezes não dá e aí vem aquela coisa pá não gostei do vinho mas como é que tu tomou aí tu vai interpelar a pessoa assim pá não fiz assim fiz assim então ó cara o próximo tu faz assim aí a pessoa retorna pá meu olha que vinho espetáculo agora eu entendi eu não tinha deixado ele ele se mostrar né o pessoal que perguntou ali em Porto Alegre em Campinas entra em contato aqui comigo no WhatsApp pede ó sou de Porto Alegre sou de Campinas se tem alguém vendendo eu indico se não eu te atendo direto aí com frete grátis tanto Porto Alegre quanto Campinas então eu acho que entender isso que o vinho não é só tu tomar tu tem que entender bom se tu olha pra o rótulo e começa a perguntar onde eu estava em 2008 o cara já começa a ver aquele vinho de uma forma diferente eu confesso que não tinha nunca feito essa reflexão né mas é é muito interessante são vinhos pra te tomar com história pra te tomar depois de ouvir uma live contar pra um amigo teu que tu tá tomando um grã reserva que o meu avô criava os paisões que ele que começou na família a produzir uvas e vinhos que a gente tem esse vinho de homenagem que é o nosso grã reserva então por isso que eu gosto de fazer a live pra poder contar essas histórias pras pessoas multiplicarem essa história quando compartilharem os nossos vinhos tem gente que diz o pessoal gosta de dizer que garrafa de vinho é dose individual né cada um toma a sua não compartilha o vinho pega um pouquinho do vinho que o amigo te trouxe também sabe então isso que é legal o Jamerson Jamerson Rio de Janeiro também frete grátis entra em contato comigo deixa eu te contar uma só colocando aí com a Ana tá assistindo a gente a Ana minha companheira sócia lá no Brasil na Taça falando que também aquela coisa coloca uma boa música abre a garrafa senta e vai curtindo se você não não for compartilhar com os amigos compartilha com você mesmo momentos momentos bons curta curta-se você mesmo exatamente vai lembrando histórias vai revivenciando aquilo que que você já passou na vida lembre das pessoas boas que passaram pela sua vida e vai degustando como eu não vou querer me estender muito aí depois eu quero contar pra ti dois projetos que surgiram desse contato nosso com os nossos clientes através do Instagram porque quem já é meu cliente sabe que a gente não faz só a venda se tu entrar em contato comigo tirar uma dúvida perguntar alguma coisa mandar a gente fica de papo quando eu posso às vezes eu tô corridando eu digo bacana eu tô atendendo os clientes aqui porque estamos no final do mês o vendedor precisa chegar na meta eu já falo contigo aí o pessoal já sabe o Luiz tá corridão ali né mas se não a gente assim responde bate papo porque falar a gente fala aqui pelos cotovelo que não para mais essa aproximação nossa dos clientes com o WhatsApp tu fala direto com o dono comigo eu levo as ideias ali pro meu pai né trouxe pra nós dois projetos muito bacana vou começar falando do menor o pessoal sempre pergunta quais são as três uvas de vocês opa as nossas três uvas Merlot Cabernet Sauvignon aquelas que eu falei lá no início né e o Taná ah mas vocês não tem outras uvas vocês não fazem vinhos de outras castas pá cara a gente não porque a gente faz de uvas próprias o Paranel demora quatro cinco anos pra produzir três quatro anos e requer um investimento alto pra te fazer um Paranel novo a nossa topografia aqui tu tem que passar a trator esteira fazer as curvinhas de nível fazer um negócio bonito né e aí veio a ideia do Cavas do Vale experimento o que que vai ser o vinho Cavas do Vale experimento através da sugestão do desafio dos nossos clientes amigos a Cavas do Vale vai selecionar um produtor de uvas parceiros e vai se desafiar a fazer vinhos a partir de outras uvas não sabemos ainda se vai ser o Malbec se vai ser o Marcelan se vai ser um Teróldigo vai ser um vinho tinto nós vamos comprar uma pequena parcela de uvas de qualidade ó excepcional e vamos fazer um vinho novo e essa ideia surgiu desse contato aqui dessa interação com o pessoal querendo provar coisas novas então isso foi muito bacana e isso a gente vai contar no Rótulo no Conta Rótulo que essa ideia veio dos nossos clientes o pessoal que nos incentivou nós estamos felizes nós gostamos de Merlot Cabernetaná mas por que não tentar um Malbec vamos fazer mil litros mil e poucos litros e aí foi se desenrolando esse projeto e aí a tiragem cada ano vai ser uma uva diferente então vamos dizer que 2021 foi o Malbec aí 2022 pode ser o Marcelan 2023 achei um fornecedor de barbeira por exemplo e aí teve uma pessoa que nos deu uma ideia mais legal ainda ela disse e por que vocês não fazem de outros perroares compro uma uva da campanha gaúcha compro uma uva de encruzilhada porque é uma pequena quantidade não é nem um caminhãozinho um pedacinho de um caminhão compro uma uva de repente de Santa Catarina olha que interessante então esse é um projeto que devagarinho ele vai ele vai dar frutos né ele não vai sair exatamente em 2021 porque esse vinho tem que envelhecer aí um pouquinho seguindo a nossa tradição mas já no verão eu já vou falar dele mostrar ó essa é a uva tá aqui a pipa do Cavas do Vale experimento da uva tal que eu ainda não sei qual é a gente não definiu e aí olha o mais legal pro ano que vem esse vai sair pro ano que vem o pessoal já tá aqui ó no meu ouvido quero 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 né quando é que vai sair eu quero reservar o meu kit que vai ser o vinho Olívia também da ideia do pessoal de vinhos mais jovens ah Luiz tu não tem 2020 2018 não sei o que tenho tá tudo lá nas pipas uma delícia tudo guardado quando vocês vão vender quando tiver 4, 5, 6 anos quando aquele vinho já maturou legal então aí a gente vai fazer um projeto no ano que vem que é o Cavas do Vale Olívia que vai ser um taná da safra 2018 uma safra incrível também fora da curva por quê? porque 2008 tem essa safra importante e 2018 é o ano que nasceu a minha filha a Olívia que já participou aí de várias lives o pessoal já viu ela hoje aqui ela não tá né mas lá quando eu tô em casa ela sempre dá uma palinha nas lives que vai ser o vinho comemorando a quinta geração de vinhateiros da Cavas do Vale então vai ser toda uma temática especial uma edição limitadíssima e o mais interessante desse vinho Emerson é que você não vai poder comprar uma garrafa você vai ter que comprar 6 garrafas os 6 rótulos dando spoiler hein isso aqui é importantíssimo os 6 rótulos encaixados um do lado do outro contam uma história e junto com os vinhos vai vir um livreto e não é só um livreto esse livreto fala um pouquinho da Cavas do Vale fala um pouquinho da família fala um pouquinho de como a gente faz os vinhos do ano 2018 da Olívia e junto vem pequenas fichas de degustação porque qual é a ideia que você tome uma garrafa em 2021 uma em 2022 uma em 2023 3 anos já aguardando 3 anos uma em 2024 uma em 2025 e uma em 2026 vamos ver quem vão ser os clientes vão ser só 300 clientes porque são 300 kits de 6 garrafas que vai aguentar segurar por 6 anos e acompanhar junto com nós o envelhecimento desse vinho então assim é um a Anarela já está dizendo que não aguenta tem que aguentar a gente vai inventar um desafio alguma coisa para quem conseguir a gente abrir a garrafa aqui junto sei lá vamos fazer uma janta com fazão porque desses 300 clientes eu não sei quantos vão aguentar todo esse tempo você tem que ter outros vinhos para ir tomando ao mesmo tempo o que a gente vai fazer e olha que legal essa ideia veio de eu estar procurando um vinho da safra 1982 brasileiro vinífera e não encontrei porque eu acho que não tem eu queria um vinho com a minha safra e eu já tinha ideia de fazer um vinho com a safra da Olivia para ela ter um vinho do ano dela então agora a gente vai fazer todo esse projeto e vamos separar as primeiras 120 garrafas para ela então a gente vai poder abrir a garrafa número 1 2 e a 3 e aí a garrafa número 4 ela abre no aniversário dela que é de 4 anos a garrafa número 5 ela abre no aniversário de 5 anos a 18 no aniversário de 18 21 30 40 nós vamos fazer 120 garrafas se ela achar que quer tomar mais daquele vinho e não vai viver 120 anos vai tomando a 120 a 119 a 118 a 117 então as primeiras 120 são nossas algumas a gente vai mandar para os nossos amigos parceiros da internet e os outros kits vão estar aí com esse desafio de fazer compartilhar esse envelhecimento com vocês para ver que não é fácil segurar todo esse tempo um vinho um vinho ali paradinho guardando cuidando dele para ele envelhecer então tem toda essa simbologia e tu vai fazer parte disso porque a gente vai ter aí um tempo de contato juntos todo ano no dia 15 quando é o aniversário dela a gente vai fazer uma live ou aqui ou no zoom ou vai fazer algum tipo de comemoração para celebrar essa guarda conjunta esse projeto aí então acho que vai ser bem bacana não vai ser um negócio caro o Rodrigo já está dizendo que quer a Ana a Amanda esse mês se tudo der certo eu vou lá no designer fechar a arte gráfica com ele o cara assim o cara é sensacional ele não é só um designer ele é um artista as artes que ele faz é fora da realidade e aí a partir daquele momento a gente vai começar a pré-venda aí quem quiser já vai poder garantir o seu porque são 1.800 garrafas mas não são 1.800 clientes são apenas 300 clientes na caixinha de madeira no gabarito não vai ser um vinho caro pessoal porque a ideia não é ficar rico a ideia é criar laços de amizade laços de parceria aproximar os nossos clientes da gente então assim todo mundo vai poder vai poder participar sabe vai ser muito vai ser muito bacana vai ser diferente e a pré-venda vai facilitar também a venda a elaboração do projeto e eu acho que é uma ideia bacana é bem o que a gente é família comunidade se aproximar dos nossos dos nossos clientes então isso vai ser muito vai ser muito bacana e esse projeto vai sair esse é pra 2021 safra 2018 já vai ter 3 anos de guarda e convido o pessoal a aguardar mais 6 pra gente provar ele com 10 anos daqui a 7 anos vamos ver quem é que vai aguentar topar o desafio né Emerson o Emerson já tá já tá na lista não tem como não né eu tô na lista e tô pensando aqui o que que eu vou fazer pra eu vou ter que esconder tem que falar pra minha esposa esconde as garrafas vai me liberando uma vez por ano o Bruno do Vinho Nosso esteve uns dias aqui no Vale veio me visitar e eu contei pra ele do projeto ele disse assim pro cara não consumir essas 6 garrafas ele tem que ter outras pra escolher então o cara não pode ficar só com essas 6 ele tem que ter outras ele tem que ter opções tendo opções aí ele lembra da história de repente a gente vai fazer uma coisa na caixinha olha que ideia que eu tive aí agora Emerson a gente faz uma caixinha e faz um cadeado e fecha aquela caixinha e diz pra alguém guardar esse cadeado dessa caixinha pra ti não arrebentar a caixinha quando der aquela vontade louca de tomar o vinho cara nós vamos inventar um negócio bacana cheio de simbologismo que as pessoas queiram fazer parte não é só um vinho grã reserva sei lá pá sem desmerecer vinho nenhum pá esse é o nosso top vale tanto compra e deu não tem toda uma experiência não vai ter aqui no varejo pra comprar vai ter só a caixinha eu vou cadastrar o cliente eu vou ter o contato o whatsapp a gente vai fazer um grupo com esse pessoal vai ser bem bacana acho que é um projeto que a gente vai ter 300 novos familiares vai ser bem bacana com certeza e já lanço uma ideia em cima disso que com certeza dando certo você abre uma oportunidade pra quem de repente quer homenagear a sua filha ou quer fazer um esquema desse que também de repente esquematize com vocês alinhe com vocês e fale assim eu quero homenagear minha filha quero fazer alguma coisa semelhante a isso então você de repente também pode disponibilizar isso pra quem de repente quer ter algo mais personalizado e guardado eu quero 10 garrafas 15 garrafas 20 garrafas que eu quero fazer homenagem pra minha filha pro meu filho enfim pro meu casamento sei lá você cria possibilidades a gente começou a fazer alguns projetos personalizados e a gente está bem animado que é uma forma interessante de 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 oferecer essas personalizações mas mais do que isso eu vi algumas coisas durante a semana que nos permite personalizar por exemplo assim 15 garrafas 12 garrafas ah eu quero personalizar 12 garrafas com o nome da minha filha ela nasceu em 2008 e eu quero 12 garrafas personalizadas a gente está trabalhando nisso como a gente é bem pequenininho Emerson sou só eu que cuido dessa parte então às vezes não dá pra fazer tudo e que quem quer fazer tudo acaba fazendo tudo mal feito e não faz nada direito então devagarinho a gente vai pegando o jeito e vai proporcionando essas experiências diferenciadas pros nossos clientes o Rodrigão aí do Tudo e Vinho é outro que já já garantiu aí ó a Ana vai garantir olha quantos kits a gente já vendeu se bobear nós vendemos uns 10 nessa live ah com certeza e pode ter certeza que esses 10 vão divulgar pros amigos e vão vender mais uns 30 em cima disso pois é cara então 300 mas assim ó é só 300 kits pessoal não vai ter mais é um projeto sério ah tem 300 agora tem lote 2 mais 300 não não é aqueles ali aquela turminha por isso que quando eu entrar em contato oferecendo mandei a conta faz a TED garanta eu tenho o kit porque vai voar e a gente vai fazer muito barulho aí vai ser mega mega interessante sabe e essas personalizações que a gente não quer crescer ficar muito grande eu quero ter o tamanho da vinícola o tamanho dos meus parreirais pra fazer aquele vinho com capricho pra poder atender todo mundo com qualidade com o máximo de atenção possível então a gente vai acabar criando mais produtos personalizados a safra de 2020 como é que será que nós vamos fazer vamos fazer um grande reserva quem é que vamos homenagear qual é a história que a gente vai contar ali porque foi uma safra muito importante então a gente vai vai fazer alguma coisa diferenciada pra safra de 2020 e o mais importante que vou contar nos contras rótulos finalmente vou ter uma história muito legal nos contras rótulos é que essas ideias vieram de vocês vieram do pessoal aqui que está nos acompanhando que está comentando que pergunta tu tem isso tu tem aquilo tu tem aquele outro por que tu não faz isso tu não faz aquilo é já tem gente que a Magda já está querendo falar sobre os projetos entra em contato me chama ali quem quer fazer contato comigo entra depois no meu Instagram no Cabos do Vale ali no link da Bill tu clica e tu vai mandar uma mensagem no meu WhatsApp me chama que a gente a gente desenrola vê os vinhos fala dos projetos tem várias coisas pra gente estou à disposição de vocês eu daqui vou sair pra casa então vou demorar uma meia hora pra chegar já vai ser quase meia noite não incomodo ninguém vocês podem me mandar todos os contatos que daí a gente deixa eu aproveitar Emerson já que eu estou aqui ver se eu consigo mostrar um pouquinho do nosso varejo pro pessoal isso vamos lá vamos lá fazer um tour pelo varejo da Cabos do Vale a bateria então aqui vamos 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 virar aqui ali onde eu estava fazendo a live vocês não reparem a estrutura de de blogueirinho então esse é o nosso o nosso varejo onde a gente recebe o pessoal quando começou ele era só esse espaço pequenininho aqui era o até aqui assim era o tamanho de uma pipa e daí a gente foi aumentando ele veio até aqui assim e depois aí a gente tirou os restos das pipas que tinham desse lado e fez o varejo o meu pai o meu pai gosta dessa pegada mais tradicional então a gente fez essa casinha fez uma pequena adega ali pra mostrar alguns vinhos deitados pro pessoal esse varejo é um varejo que ele está em transformação ainda ele vai ele vai mudar ele vai ser diferente a gente aproveitou alguns móveis que a gente tinha aqui né e daqui do outro lado a gente tem as nossas não sei se eu consigo pegar bem aqui ó mas a gente tem as nossas pipas de madeira algumas delas né que a gente ainda utiliza elas estão abertas porque elas já foram o vinho desse ano já foi trocado pra outras pipas menores nessa primeira pipa que ficou muitos anos um cabernet sauvignon 2010 tanto é que a plaquinha dela tá ainda aqui ó não foi nem apagada agora que foi trocado pra uma pipa menor porque a gente precisou do cabernet dessa dessa pipa lá atrás a gente tem uma antiga pipa de 55 mil litros uma pipa que a gente não utiliza mais e essa pipa ela vai abrir espaço pra a gente vai utilizar a madeira dessas pipas a gente vai utilizar a madeira dessa deixa eu virar a iluminação aqui ver se eu se eu consigo melhorar pra mostrar melhor pro pessoal a gente vai utilizar a madeira dessa pipa pra fazer mesinhas e aqui transformar num espaço de degustação utilizando e deixando ainda um pouco disso ou da parte de dentro onde tem os cristais pra pra simbolizar que essas mesinhas elas estão no lugar onde tinha uma pipa grande e elas foram feitas da madeira dessa pipa ou inclusive tem uma pipa onde você consegue entrar né e verificar tudo que é muito legal a experiência de você estar dentro da pipa é essa ali essa essa pipa grande né ou se não a gente vai tentar pegar essa essa pipa grande ali e construir pipas menores pra dentro dessa própria pipa a gente vinificar o projeto experimento o taloneiro ficou de vir aqui taloneiro é o profissional que trabalha com barricas e com pipas pra quem não sabe ele ficou de dar uma passada aqui pra ver o que que a gente consegue aproveitar se dá pra fazer uma pipinha de 1500 litros se dá pra fazer duas se desse pra fazer assim ia ser um um espetáculo né então a gente tá em transformação aqui o nosso o nosso varejo ele ainda vai mudar agora porque as pequenas vinícolas elas elas têm que apostar no no enoturismo elas têm que apostar no receptivo que é uma forma de integrar o lazer a diversão com a venda dos vinhos o pessoal que vem passar o vale aqui do do vale dos vinhedos o dia aqui no no vale dos vinhedos então o o pequeno o pequeno produtor a pequena vinícola e ali a nossa porta de entrada e a nossa porta aqui ela já foi feita também com madeira de pipas antigas tanto é que um lado é a madeira vermelhinha e do outro lado até não sei se pega os detalhes os vincos é a parte de dentro de uma pipa então uma para dentro uma para fora então nós pequenas vinícolas familiares artesanais a gente tem que aproveitar essa questão do enoturismo porque a gente nunca vai ter valores preços condições de competir lá no supermercado com grandes vinícolas então a gente vai se diferenciando da nossa forma e tem funcionado bem o Vale dos Vinhedos tem sido um indutor de turismo muito grande e a gente espera que dê certo que isso continue funcionando vou pendurar de volta ali o celular para a gente conseguir continuar mais um pouquinho isso é uma coisa que eu ia te perguntar Eduardo como é que está esses desafios agora porque assim 2020 como você falou foi um grande aprendizado principalmente para os pequenos acho que para todo mundo na verdade mas os pequenos foram os que tiveram que se desdobrar e fazer a coisa acontecer realmente e agora como é que está essa perspectiva para essa continuidade porque lógico uma coisa tem que ser levada em consideração o que o Eduardo falou nunca se teve tanto espaço numa mídia tão forte como uma rede social dos vinhos brasileiros poder estar entrando na casa do consumidor então isso foi um ponto muito positivo realmente que contribuiu muito e aí nós que trabalhamos com essas ferramentas para comunicar para apresentar o vinho brasileiro nós que defendemos os vinhos brasileiros que não somos quem está produzindo nós somos quem está ali com a função de trazer um colega para experimentar um vinho brasileiro para ele entrar aceitar o vinho brasileiro nós temos que defender as qualidades a diversidade do vinho brasileiro então nós temos nós temos obrigação de dar essa continuidade para eles para o Luiz para todo mundo que está produzindo tudo que foi feito então como é que está essa perspectiva para os próximos passos desse mercado então assim Emerson eu vou continuar fazendo o que estou fazendo e está dando certo né vou continuar fazendo lives vou continuar atendendo pessoalmente vou dar andamento a esses projetos que a gente já está comunicando para o pessoal que já vai manter a nossa agenda bem cheia para o ano que vem e sempre aberto sempre com as antenas ligadas para oportunidades que vão aparecer para trabalhar com novos parceiros na distribuição na revenda daqui a pouco ano que vem libera tenho certeza que o pessoal vai querer que a gente vá participar de confrarias que a gente vá participar de jantares harmonizados aí de vez em quando cada dois, três meses a gente vai para uma cidade diferente aí faz algum evento então a gente vai vai tentar fazer continuar e aumentar essa aproximação nossa com os nossos com os nossos clientes e acho que esse vai ser o 2021 como a gente não sabe como é que vai estar essa questão do covid acho que isso é uma coisa que está balizando muito o que eu percebo as pessoas já estão vindo para o Vale dos Inhetos mas elas estão vindo em que sentido passar o dia ninguém aguenta mais ficar o dia inteiro em casa trancado fechado então eles vêm de manhã aqui de Porto Alegre da região metropolitana passam o dia aqui no Vale dos Inhetos visitam algumas vinícolas almoçam vão em algum algum lugar degustar um vinho e vão para casa então a gente já percebeu que já tem mais gente online cara eu percebo que online continua continua o movimento o pessoal continua nos prestigiando nas lives o pessoal continua entrando muito em contato claro o que vai acontecer o brasileiro é um ser muito sociável a partir do momento que der um um espacinho o brasileiro quer se juntar quer ir na casa de um amigo não quer ficar fazendo confraria virtual eu acho que essa parte das confrarias virtuais vai dar uma diminuída que foi muito forte mas as lives a apresentação do produto a comunicação das novidades a gente nem começou a comunicar os vinhos brancos e os e os e os rosês e os espumantes vai começar agora em novembro fortemente olha a cor desses vinhos rosê de Merlot inspirado inspirado nos antigos rosês de Isabel que o meu avô fazia mais denso mais intenso com uma cor incrível e o Riesling Riesling de uva Riesling lógico com a maceração pelo método tradicional das cascas junto com o mosto para a maior extração de cores e de aromas isso aqui são as cores do verão então agora novembro a gente vai mandar para toda a turma para a blogueiragem para divulgar esses vinhos e os nossos espumantes eu até não tenho nenhum aqui perto o Moscatel o Brute e o Brute Rosé e aí a partir de dez de dezembro a gente vai ficar aqui só no varejo numa boa porque dez de dezembro as transportadoras já não entregam mais para o Natal então quem quiser aí tem que pedir até dia dez de dezembro dia quinze se o cara for de São Paulo porque depois todo mundo desliga os motores cada um já começa a cuidar da sua família preparar o seu Natal da semana depois do Natal também não entrega nada porque caminhoneiro nenhum vai cruzar o Brasil aí para entregar duas caixinhas de vinho então a gente está com essa perspectiva para o ano que vem a gente vai eu e eu o pessoal aqui a gente vai tentar documentar bem a Vindima mostrar um dia de colheita como é que é nos parreirais como é que é aqui o processo do desengasse da uva que é tirar os grãos do caixinho mostrar um pouquinho mais do dia a dia da Vindima que está ocorrendo aqui do nosso lado tentar mostrar e explicar um pouquinho o que está acontecendo naquele momento né que é a grande essência né cara que eu acho que é um momento tão mágico momento que o enólogo brilha né hoje no dia nossa sensacional então vai tentar mostrar isso o que a gente já está percebendo que os stories já não tem mais tanta visualização por quê? porque as pessoas voltaram a trabalhar já estão saindo em algumas regiões já abriram bares e coisas assim então a gente começou a produzir mais conteúdo para o feed e está bem legal o pessoal está curtindo tem bastante like aí nas postagens isso significa que está aprovando o conteúdo e a gente está aqui trabalhando ligados aceitando as sugestões que o pessoal nos dão aberto aí a todas as oportunidades o pessoal que quiser trabalhar com os nossos vinhos o pessoal que vê esse vídeo depois gravado quiser revender quiser levar Cabas do Vale para a sua cidade para a sua confraria para a sua turma de amigos já sabe o caminho aqui o WhatsApp fala direto comigo eu resolvo tudo aqui não tem o que a gente não resolve se a gente manda vinho para Macapá e chega já estamos no terceiro lote terceiro lote 4.500 quilômetros três dias de balsa para o resto do Brasil é moleza não tem não tem muito erro e sempre focando na qualidade do vinho cuidar bem das uvas é o meu pai que está trabalhando lá junto com o nosso associado aqui então cuidar bem das uvas fazer um vinho de qualidade sem inventar loucuragem sem querer fazer o que a gente não sabe não domina ano que vem vai sair um espumante champanoase vai sair com uma enóloga ó top que vai nos assessorar assessorar um projetinho pequeno mil oitocentas garrafas para quê? para ter aquela exclusividade para poder quase que dar um nome para cada garrafa cada uma tem um nome de tanto carinho que o cara dispensou nesse nesse processo nessa elaboração dos vinhos e dos espumantes e o futuro que nem o pessoal diz a Deus pertence a gente não sabe o que acontece então a gente vai continuar trabalhando todo dia todo dia todo dia fazendo um pouquinho todo dia que é assim que o monte vai crescendo que vai espalhando aí os nossos os nossos vinhos e sempre contando com feedback com apoio do pessoal para fazer a gente crescer também né e também vale destacar né Luiz quem tiver oportunidade de estar indo ao Vale dos Vinhedos não deixar de fazer uma visita a Cavas do Vale conhecer o varejo conhecer o Luiz a família dele porque é muito legal é realmente uma experiência incrível porque você está ali você sente o cheiro e essa questão das pipas a presença das pipas é a história viva do vinho então é aquele negócio que você sente você parece que você sente a alma do vinho ali presente né nesse espaço onde ele recepciona vocês é muito legal então é importante né quando quem estiver passeando pelo Vale dos Vinhedos vá visitar a Cavas do Vale conhecer o que é o trabalho de uma vinícola pequenininha o que é um trabalho artesanal todo esse cuidado que o Luiz está falando esse amor essa dedicação deles pelo vinho pela uva e pelo vinho né você vai sentir na taça ali escutando pessoalmente ele contar essas histórias maravilhosas para vocês então isso é muito legal o pessoal está viajando já estava visitando como ele falou já está aí no final de semana quando eu estive em setembro muita gente de fora também passeando pelo Vale dos Vinhedos então é a rotina voltando dentro desse novo normal dentro das limitações mas o pessoal já está saindo de casa então realmente tem que também tiver a oportunidade de prestigiar pessoalmente se der tudo certo para esse verão a gente vai ter um deck te mostrei ali o deck ali fora lembra né nós vamos fazer um deck vai ser um espaço simples um espaço bonito para o pessoal que quiser chegar sentar nas mesinhas degustar um espumante um vinho vamos ter algum acompanhamento simples porque a nossa família é pequena não tenho muita nona para cozinhar né deixa eu pegar o celular aqui que ele está querendo ficar sem bateria botar o carregador então a gente vai ter o deck e a gente começa pequenininho vai vai entendendo essa necessidade do pessoal querer conhecer os nossos produtos querer passar o dia no Vale dos Vinhedos então a gente vai fornecer essa alternativa também o pessoal quer chegar quer ficar ali fora numa boa curtindo o espumante curtindo o final da tarde tem um pôr do sol bonito mas olha quantas novidades são e não esqueçam nós somos só em quatro pessoas e temos que fazer tudo o mais bem feito possível né mas devagarinho a gente vai implementando quem sabe no futuro a gente vai ter um outro varejo mais mais voltado a uma experiência de degustação mais mais completa coisas que vão surgindo ideias que a gente vai tendo e vai implementando né as possibilidades são são infinitas que nem a gente diz que tem um um cantineiro aqui vizinho nosso que ele não dorme ele passa a noite inteira batendo a cabeça na parede pra fazer brotarem ideias novas né de tanta ideia de tanta coisa que ele inventa em tão pouco tempo então devagarinho a gente vai vai fazendo e vendo o que acontece e estando aqui presente com vocês o máximo possível né maravilha olha eu Luiz eu venho da área de comunicação e marketing né trabalho com isso já há mais de 20 anos e vendo esse empenho acho que essa visão sua de mercado essa visão sua da importância da do fortalecimento da imagem essa importância de se criar relacionamentos essa importância de entender a dinâmica do que é o mercado de comunicação hoje através das redes sociais é cara é muito legal muito bacana e certeza de ser assim é um case de sucesso realmente acho que é algo assim que mais pra frente quando se for começar acho que bater mais nessa tecla sobre ações de marketing voltada pra vitivinicultura brasileira eu acho que o seu caso o caso da da Cavas do Vale ele entra como um exemplo por conta dessa retomada dessa coisa desse start de falar assim não, pera lá é agora pena que tem pouca gente aqui na live senão nós vamos ter que dizer pra todo mundo clicar lá no ABS ó pessoal veio um prêmio pra Cavas do Vale lembra Cavas do Vale se tiver uma ação dessas pode ter certeza que a gente vai mobilizar o pessoal ah não pode ter certeza e pode contar com a gente também e vale lembrar Luiz que essa live que a gente tá fazendo hoje ela vai ficar disponível no IGTV do Enólogo e também eu tô disponibilizando as lives voltadas pro vinho brasileiro no canal do Youtube do Brasil na Taça o Brasil na Taça o Brasil na Taça é um além de um evento é um meio de comunicação também que fortalece né divulgação da diversidade e qualidade do vinho brasileiro então a gente tá montando também ali um banco de dados são verdadeiras uma aula sobre o vinho brasileiro porque todos os profissionais que a gente já conversou já estão lá e o seu também vai estar indo esse final de semana já entra lá no Youtube e aí vai ficar disponível também então a pessoa vai dizer ah quero ver a live que você fez com o Enólogo a gente já manda o link o cara já acessa pelo Youtube então isso é legal porque a gente dá uma uma facilidade pro pessoal assistir também a nossa live puxa aí a tua taça Emerson pra nós fazer a nossa fotinha da live deixa eu dar uma e ó gente isso aqui é o que o Luiz falou esse vinho ele vai abrindo em taça ele vai te trazendo novas histórias ele vai te trazendo uma complexidade bem legal então não tenham pressa não bebam com pressa esse vinho se for pra beber com pressa esse vinho não nem beba tá bom segura aí congela vamos lá ali ficou legal muito bom ficou boa mas então era isso Emerson um prazer um grande abraço agradecer o pessoal que nos acompanhou até as onze e meia da noite já te reforço o convite quando vier aí novamente no Vale dos Vinhedos venha nos visitar se precisar aí que eu abra as portas dos vizinhos me pede te levo te apresento os amigos a gente sempre leva pros nossos pros nossos amigos também deixar o nosso contato aí através do do WhatsApp no nosso Instagram sobre todos os assuntos projeto Olívia projeto Cabas do Vale experimento quiser comprar os nossos vinhos os espumantes tô aí cem por cento à disposição Emerson maravilha Luiz eu que agradeço e deixo as portas abertas aqui também do que você precisar pra gente tá sempre em contato e sempre levando o nome da Cabas do Vale aí pelo esse Brasil afora né obrigado viu cara um grande abraço Emerson até mais abraço a todos tudo de bom até a próxima boa noite tchau tchau gente tchau 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 tchau